Fala aí pessoal, aqui é o Venom Xtreme trazendo mais um vídeo de Tomb Raider Estamos aqui nesse telhado em chamas E eu sinceramente não sei o que temos que fazer Não, eu sei, temos que fugir Opa, tem aqui uma... Gorgonzola? Mentira Como é o nome disso? Aí, esqueci o nome disso Esse acordinho Ah, eu não preciso, esqueci que eu não preciso matar os carinhas Porque... Ah, eu preciso sim Ué Por que vocês não fogem, malditos? Vou espirar uma flechada no joelho Ah, maldito Fica quietinho Bota a cara, bota a cara aqui Bota a cara Vai se ferrar, meu Que droga Pronto, já era um Bota aqui a carinha Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no buraquinho Não, errei ainda Vai se ferrar Morreu? Morreu Eu sou o cara Não Na verdade, a Lara é a cara Pendura Boa, pinguinha, não Opa, essa paretinha aqui eu conheço Eu sei que dá pra gente ir escalando Ai, meu Deus Boa E daí minhas flechas de volta, seus malditos Ai, não dá pra chegar ali que tá pegando fogo Tá pegando fogo Cara, eu não entendo os caras Ao invés de fugirem Que a rainha do sol A deusa do sol Não tá perdoando ninguém Eles querem ficar me matando Opa Achei Você também? Digo, você está bem? O que aconteceu? Depois que pararam de me ver Ah Eu não vou ler, não, mentira Eu vou ler Esses solares são uma maravilha Antropológicas Eles são assassinos loucos Temos que tirar nosso pessoal daqui Ah, claro, claro Vou tirar o olho aqui Hum, esse cara Eu tô desconfiado dele, hein Me chame se for seguro Hum Ele tá falando bem dos caras, velho Será que agora nós vamos enfrentar aquele Samurai gigante Que parece o Pirâmide Matias Eu acho que você não entendeu Você foi escolhida, Samanta Isso é uma grande honra pra você É para todos nós A Samanta não quer Alguns começavam a duvidar Que a encontraríamos Mas você está aqui Por favor Eu sei que você acha que eu sou especial Mas eu não sou Só vou te dar uma mentira Não quero ser escolhida Isso não é sobre o que você quer É sobre quem você é O sangue de Remico corre nas suas veias Eu acho que você sabe disso Não é verdade, Samanta? Você é louco, Matias Por que você está fazendo isso? Você está procurando por lógica A razão Não há Eu cometi mesmos erros antes Quando eu achava que navios poderiam nos salvar E aviões não cairiam do céu Eu só estava querendo ir pra casa Eu também, garota E eu esperei por anos Por esse momento Eu dei minha vida para isso Você acha que não tentei sair daqui? Desse lugar maldito? Estamos todos presos aqui Não sei nunca mais Mentira Mas você, Samanta Tem o poder de nos libertar Muitas deram suas almas voluntariamente Por este presente O incêndio está piorando A garota do céu apareceu Eu acho que ela vai matar a gente Com uma flechada no joelho Isso deve ser finalizado Dimitri, vigie ela com sua própria vida Vai morrer, Dimitri Queria falar não Mas tu vai levar uma flechada no olho Aprende, Dimitri Não é nada pessoal Mas vai ser Nas costas A Lara é impiedosa mesmo Eu estava começando a pensar que tinha enlouquecido Está tudo bem Está tudo bem Vai dar tudo certo Minhas armas Agora sim Vamos pegar aqui a nossa 12 Nossa metralha dura Temos que sair aqui antes que ele volte Se ele voltar Eu dou uma flechada no olho dele Aquele cara é traidor Onde diabos ele está Ele é traidor De certeza Ele é ruim Ele está gostando muito Da maneira que os piratas estão agindo Cuidado Esconde a Samanta dele Lara, corra Vamos para a sala do trono Corra Deixa eu matar Deixa eu matar Eu quero matar Estou com estilo Estilo assassino aqui Cadê a Samanta Pronto A Lara tinha que se separar da Samanta Continuindo Sam Eu dou um jeito de sair daqui Lá Come isso Chumbo grosso Ah, estou com a metralhadora Nossa O cara é um Robocop Vou recarregar Nossa Cadê? Bota a cara Não vale a pena esconder não Eles estão ali Pô Ah, peraí que eu fiz isso Ai, corre, 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 corre Droga Vamos esconder aqui Nossa, tem tantos Por quê? Morram, malditos Ainda bem que tem muita munição Isso está desmoronando a impressão minha Nossa Vou tampar na pancada com isso Morde Diabo Sou muito matador É, acabou? Não, acabou não Tem ali um lança-granada Haha Explosiu com a própria granada Isso aí Quem manda ser trouxa? Vou pegar aqui Já está cheio meu ar Deixa eu matar esse aqui então Droga Sai daí Sai daí, sai daí Lara Isso, isso, isso Quem vinha não Morre, maldito Agora falta só um lançador de granadas Galera Que vai morrer agora Quando eu acertar uma flechada Aí ele morre Cadê ele? Ali, ali Ah, está correndo Larga a granada Explode com a tua própria granada Saco de pantas Nossa, tanto tempo que eu não ouvia isso Ih Olha lá o Robocop Ah, escolhido, escapou Saiam daqui Ok, deixa eu matar esse pimpinho anão ali Nojento primeiro Depois eu cuido desse aqui Que esse aqui é o principal Morre, diabo Isso Morre Ah, ele está fugindo Morre Agora o bicho vai pegar, galera São os dois poderosos Eu pensava que só um que era poderoso Mas esse aqui também é fortão São os dois fortes Acertei uma flechada no joelho dele Ah, era só um que era forte mesmo Já matei um Opa Já está sem a armadura Já está sem a parte de cima da cabeça Vou mirar uma flechada no joelho dele No joelho não Na cabeça dele Aí, ó Morre, ó Trouxa Eu sou o cara, velho Que leva as minas pra balada Ok, parei Vai, vai Deixa eu pegar aqui primeiro Deixa eu pegar o que ele tem Eu sou o investigador Nossa, que luzinha interessante Ok Ah, vamos destruir isso Está me atrapalhando Está me cegando Não gosto desses holofotes apontando pro meu olho, não Eu tenho alguma arma Opa Ei, saiam A escolhida escapou para a cidade Claro que escapou Olha, eu vou usar uma roupa de samurai Veste roupa de samurai Pra nós sermos o último samurai Quem lembra do filme O Último Samurai? Quem era o ator principal? Escreva aí, escreva aí Quem era o ator principal do último samurai? Eu vou falar, hein Eu vou falar, mas Depois que eu matar esses dois caras Um Dois Deixa eu matar mais um Três O ator Mata? Morre, maldito O ator principal do último samurai Era o Tom Cruise Ele não gostava de samurais Eu recomendo o filme antigo Pra caramba Mas muito bom Opa, munição Adoro Give munição Ai meu Deus Caraca Deixa eu dar um tiro na cabeça dele Pra ele largar de ser trouxa Droga Droga Haha Sou muito matador Rapaz Eu vou agora com a pistolinha Opa Deixa eu pegar aqui minha flechinha Agora eu tenho Essa habilidade de recolher as flechas Que nós damos nos caras A flechada no joelho E é bom A gente recolher Pra não ficarmos sempre Com alguma munição Zinha Nossa Eu sou muito bom de mira Tá maluco Vai se ferrar Deixa eu botar minhas pais Eu tenho as pais aqui Agora vocês vão ver O que que é matar Ó Ué Tem aqui um grandão Ai meu Deus Ferrou 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 Volta 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 Isso é uma retirada estratégica Galera Não pensem mal não Droga Droga Pelo menos estamos acertando o tiro nele Ai vamos sair daqui Vamos sair pra aqui Droga Droga Ó Desviamos Nossa o cara é imortal também né Vai se ferrar Vai tomar banho Pronto matei o maldito com um tiro de spaz Que eu deixei Reservado pra matar ele Eu não gastei minhas spaz e matei o carinha Porque eu sou muito matador Deixa eu pegar aqui Mais munições Eu não sei porque que ela tá usando isso Isso O arco Para de acender tochas Tua maldita Ih agora Ah Ia falar que tava muito escuro Que eu não consegui ver nada Pra poder sair daqui Saímos Ih Vão todos vocês Encontrem a escolhida Como que a gente vai descer Ali naquela cordinha Com aquele cara na metralhadora Tá me fazendo lembrar o enchar Olha que idade Nossa Nossa senhora Que escondido O cara quebra tudo velho Pronto Aqui eu vou quebrar Vamos ver como que eu posso Acertar ele Droga Volta Lara Volta Vamos colocar Isso aqui Ih ferrou Será que eu tenho que ir lá pra trás primeiro? Não Eu tenho que ir pra ali mesmo Eu vou correr pra aquela outra muretazinha ali Correndo rapidamente Isso 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 Lá Isso Hahaha Bom E agora Ah Agora eu corri pra aquela paredezinha ali Isso mesmo Caraca Eu sou muito inteligente Aham Tchau trouxa Me acerta aqui Já veio me acertar aqui Mané Hahaha Aquele acerta Eu vou de encontro a ele galera Eu vou de encontro a ele Vou Fuzilar Aí seu trouxa Hahaha Não se aproxime Quem é você Agora eu vou te matar com tua própria arma Ai seu trouxa Não 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 cai Lara Agora Não se esconda Vou te matar minha criança Ih Que armou maneiro RB Aí sim A bala até foi em câmera lenta Show de bola Gostei Gostei Tadinha Lara Toda cheia de cicatriz Ali Um upgradezinho pra arma dela Show de bola Toda queimada Toda cortada Mas mesmo assim Hum Ok Vamos sair daqui Vamos explodir Isso galera Hahaha Agora quem se meter no nosso caminho Tá ferrado Isso ai Isso ai Morra maldito Gostei dessa arminha Gostei 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 Vou queimar aqui Queimei Vou matar essas lagartixas Eu vou matar com meu arco Porque eu sou Pô arqueiro Ai meu Deus Peraí Isso Deixa eu pegar aqui munição As caixinhas Aqui tem mais Nice Granada já tô cheio E aquele ali vai morrer Morreu Hahaha Tiro na cabeça brutal Cada vez mais conquistas Sendo desbloqueadas Interessante Very nice Igual diz nosso amigo Zezé Camarinha Que vocês não devem conhecer É um português famoso Conhecido por ser O Garanhão de Portugal Ok parei Isso Vai maldito Não é o homem bomba Tu é maluco véi Tu vem correndo Pra kamikaze E tu tá pensando Que eu tô te vendo não E tu aí em cima E aí Eu vi alguém aqui Ou impressão minha Vi Hahaha Caraca Eu tô muito matador Nice Acho que matei todo mundo Granadas Só tem granadas Deixa eu recuperar aqui Minhas flechas Ai que vontade de tossir Vou tossir não Vou prender minha tosse Que eu sou muito Prendedor de tosses Hahaha Vamos pra cá Caraca O que que tá explodindo Beleza Vamos escalar então Caraca Esse jogo tá muito fera Muito bom Vai Isso Pinguinha Não Pegar minha frecha De volta Opa Três peças Escopetos encontradas Modificação disponível Encontre o acampamento No próximo acampamento No próximo acampamento Vamos poder Modificar Nossa escopeta Eu vou começar a usar ela Agora eu acho Ou não Porque ela tá abaixadinha Pra gente poder passar aqui Nas toras Né Animal Ó Posso destruir isso Posso destruir isso Agora posso Gostei 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 dessa arma Agora Gostei mesmo Ai Larinha Pronto Chegamos do outro lado Olha lá Fiquei longe de mim Eu mato vocês Teus pelaçados Nossa Quem tava tirando Quem Run Sam Run Cara Pra onde que eu vou Opa O ar Pra que que eu faço ar Ah tá aqui uma corda Nem tinha visto Uma tirolesa Galera Tinha esquecido o nome É uma tirolesa O nome dessa cordinha Eu vou ajudar a Sam Porque ela sozinha É uma garota indefesa E a Lara É uma garota Mas ela não é tão indefesa Assim Fala pra eles Fala pra eles Que a Lara É a do cara Ok Ela é a menina Cadê? Cadê o marman Morre Ali O que 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 eu tô vendo? Deixa eu botar meu ar Ui meu Deus Eu gosto de matar isso Com ar Eu vou matar isso Tacando fogo Meio Morreu Tem um ali embaixo Eu acho que o ar Pegando fogo Não dá muito dano Nos caras não Eles só incendeiam Mas não morrem Ali Maldito Vai prendendo meu pé Isso Lara Ah vai tomar banho Como que passa do lado Eu acertei Vem cá Maldito Esse vídeo deve estar ficando gigante Corre Eu quero parar de jogar Flechas com fogo Quero jogar flechas normais Falece com fogo Só me atrapalha Eu não consigo matar os caras Bane Haha Cadê? Agora o próximo que vem Vai morrer Com a 12 Com as pães Igual disse nosso amigo Funk Gato Preto Mas Nossa senhora A morte O tiro da misericórdia Ali Esperando eu carregar Espera mesmo Na cabeça Nossa como o cara Leva um tiro de escopeta No focinho E fica em pé Não entendo Ok Bane 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 não Droga Droga Malditos Pronto galera Acho que matei Aquele outro maldito Daqui Sim Já matei Deixa eu matar Sério O arco da Lara Ela é mais forte Do que essa metralhadorazinha Aqui Serião Ele mata muito mais rápido Que ela Essa metralhadora Temos que dar 500 mil tiros Pra ver se ele mata o cara E mesmo assim Não mata Vamos pegar aqui E vamos seguir Só um pouquinho pra frente Que esse vídeo já tá ficando Gigantescamente gigante Beleza Vamos encerrar então O nosso vídeo Aqui galera Nessa área restrita Que vai ter alguma coisa interessante Ela está lá embaixo Vê se consegue atirar nela Me dê um pouco de luz Ela está ali Acabe com ela Nossa Sai lá aí Larinha Morrei E acabou o vídeo Beleza então galera Esse vídeo Ele vai ficar por aqui Ele já tá ficando gigantescamente gigante Vamos terminar o vídeo assim Com a Lara Olhando pra gente Maldita olha Beleza galera Esse vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado a todos vocês Que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Um grande abraço 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 Obrigado.